Fala galera, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Gol de Letra, canal de análise, estatísticas e leitura dos jogos dos maiores líveis de futebol do mundo. Nós estamos aqui para repassar esse jogo da 27ª rodada da Primeira Liga, campeonato português, entre Rio Ave e Benfica, que vai ocorrer no dia 17 de junho, então nessa quarta-feira. Vai colocar frente a frente o segundo colocado da competição contra o sexto colocado, o Rio Ave. Dois times ainda com muito a disputar, o Benfica disputando o título palmo a palmo com o Porto, que comeu barriga nessa rodada. Porto que empatou com o Aves, fora de casa, pressionou, pressionou, mas empatou. E o Benfica pode encostar novamente com uma vitória. E o Rio Ave, que não é o Aves, tem diferença, o Rio Ave, que está aí ainda sonhando com uma vaga na próxima edição da Europa League. Sem mais delongas, então vamos ver como os dois times se comportam, em casa e fora. Então o Rio Ave, ele é o 11º mandante da competição. Então, o Rio Ave aí, que não venceu em casa, após o recesso da pandemia, jogou uma vez e perdeu aquele jogo louco lá contra o Passos Ferreira. Vem de três empates, uma derrota e uma vitória. Ao passo que o Benfica é o melhor visitando a competição, muito embora o Benfica ainda não tenha vencido em uma partida após a volta do recesso. Inclusive, há pressão lá de torcedores, estão fazendo algumas badernas lá em Lisboa, lá no estádio do Benfica. Os torcedores estão colocando pressão para cima do Benfica, que vê o Porto aí, três pontos na frente. O Benfica, então, é o melhor mandante da competição com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Vamos ver como que esses times estão, qual o momento desses times nos últimos cinco jogos. Então, nos últimos cinco jogos, tanto de Benfica quanto de Rio Ave, coloca aí duas equipes que não vêm em um bom momento dentro da competição. O Rio Ave, no geral, é sexto colocado e nos últimos cinco jogos fez pontuação de nono. Enquanto que o Benfica, vice-líder da competição, fez pontuação apenas de décimo colocado. Olha só, o Benfica aí precisando se recuperar. Na verdade, não tem sido uma boa volta pós-pandemia para os grandes de Portugal. Tanto o Porto quanto o Benfica vem marcando passo aí nos últimos jogos. E o Benfica precisa desesperadamente da vitória para continuar brigando pelo título aí do Campeonato Português da Primeira Liga. Vamos sem mais delongas para duas análises bônus. Antes disso, eu gostaria de dizer para você que na descrição desse vídeo nós temos mais três links de vídeos onde nós comentamos como que você pode utilizar melhor as análises do canal Goldiletro. Para a sua trade, é para ser descomplicado, para você ter um prognóstico descomplicado, fácil de utilização, rápida nas suas trades aí, quando o bicho está pegando. E também te inscreve, por favor, aí no canal. Comenta se gostou, se não gostou. Se tem te ajudado, Goldiletro te ajudou em alguma coisa, comenta aí. Se não gostou também, dá o teu dislike. Mas te cadastra aí, te inscreve, coloca aí o sininho para que você seja notificado de todas as análises que nós vamos fazer. Então, nossa estatística bônus. O Rioave perdeu apenas um dos últimos 11 jogos na Primeira Liga. Então, apenas uma derrota nos últimos 11 jogos do Rioave aí. O Rioave vem forte, hein? E os últimos três jogos do Rioave em casa tiveram pelo menos um cartão vermelho. Também incluindo aí esse jogo depois da pandemia, o Rioave aí em casa. teve aí cartão vermelho, para quem gosta, de mercados, desses mercados adjacentes aí. Tá bom? Mercado Demetrodes, voltado para o Benfica. Vamos esperar aí um Benfica querendo retomar essa busca pelo título aí, para encostar no Porto. Mercado de ambas equipes para marcar, muito provável, tá? A probabilidade estatística é muito grande. Andas equipes marcam gols com regularidade nessa competição. Tanto o Rioave em casa, quanto o Benfica fora, marcam gols. E o mercado de over 2,5 aí, bem comprometido, tá? Uma probabilidade de que esse jogo não tenha três gols. Mas, sempre bom se esperar o início do jogo e ver como que as duas equipes vão se comportar em campo. Tá certo, pessoal? Grande abraço e nós nos vemos aí nos próximos vídeos.